No ar, Carticentapua, oferecimento Peixinhos e Companhia, no Parque Industrial em Campinas. Telefone, dezenove, três dois sete três, zero dois cinquenta e um, LCD Forro de PVC em Campinas. Telefone, dezenove, três dois quatro cinco dezesseis sessenta, Itanacão Pet Shop, Avenida dos Esportes Mil e Um, Valinhos. Telefone, dezenove, três oito sete um dezesseis trinta e sete. Pessoal, sejam bem-vindos ao Quadro Carticentapua. Hoje tivemos a sexta etapa, uma etapa bem disputada, foi muito bacana. Estamos aqui com o vencedor, com o campeão, o Guto. Antes de mais nada, parabéns. Fala para o amigo de casa como é que foi essa corrida. Obrigado, foi espetacular. Largar lá atrás não é fácil, você sabe disso. Você vem engalgando aos poucos, vem devagarzinho, você vem estudando o pessoal, vai passando. As brigas, principalmente, você vê na sua frente e você só espera para aproveitar. Graças a Deus, está aqui no peito. Foi uma luta muito boa pela campanha de solidariedade que a gente faz. É um trabalho muito forte, muito intenso. Toda semana a gente corre atrás de arrecadação. Vocês estão assistindo a gente também, se puder arrecadar. Vai ter o nosso site, vai ter o nosso Facebook. Eu só tenho a agradecer. O carro de senta-pua não é só velocidade, né? O forte nosso, o que é? Solidariedade. É o primordial. No mês de outubro, no mês da mulher do câncer de mama, nós vamos estar correndo com a camiseta especial em homenagem à mulher e à prevenção do câncer de mama. É isso? Com toda certeza. Nós estaremos com uma camiseta especial, fazendo mais essa campanha, que a gente não vai cansar nunca de fazer. Campanhas, campanhas e solidariedade. É o nosso lema. É isso aí, Guto. Parabéns, sucesso. Você vença outras vezes. Deus quiser. É isso aí, é nóis. Tchau, pessoal. Obrigado. E aí